Fala turma, beleza? Aqui é Ailton Inácio. Hoje vou mostrar para você o que são variáveis no Tag Manager e como elas funcionam através de um exemplo prático. Aqui no meu site tem o mesmo conteúdo em texto para você acompanhar, só que o que a gente vai fazer em vídeo é um pouco mais completo. Vamos usar esse sitezinho aqui de exemplo de receitas bem simples. Ele já tem o Tag Manager instalado, olha só, Ctrl-U para ver o código. Aqui está o Container, final TPH. Aqui no Tag Manager eu já estou nele. Aqui tem uma tag padrão do GA4, que roda em todas as páginas. E aqui está o ID da métrica, que é deste fluxo de dados aqui. Então, se alguém acessa o site, o acesso já entra aqui para o Analytics com as páginas acessadas. Beleza? Isso daqui é o básico, correto? Então, agora chegou a hora de você entender de uma maneira mais detalhada e avançada o que são as variáveis e como elas podem te ajudar no dia a dia. Primeiro, turma, uma variável é um recurso do Tag Manager que serve para você coletar algum dado que aparece aqui no seu site ou não, às vezes está oculto, ou está na URL, ou acontece de maneira automática. Então, ele vai coletar esse dado, por exemplo, o autor do post, a data, ele coleta, deixa disponível no recurso de variáveis para você usar nas suas tags. Então, você pode coletar um valor e mandar junto de uma tag, ou usar como critério de execução. Então, por exemplo, aqui, imagine aqui essa página. Sempre que alguém acessa essa página, um page view é enviado aqui para o Analytics. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode coletar aqui o autor do post, que isso ele não faz por padrão. Então, a gente coloca numa variável e manda junto do page view, e aí depois a gente consegue aqui dentro filtrar por autor do post. Então, a gente manda esse parâmetro personalizado, registra a dimensão e a gente consegue filtrar. Mas seria essa a ideia. Então, a gente coleta com uma variável, deixa lá bonitinho, e na hora de executar a tag, a gente manda junto. Essa é uma funcionalidade, um exemplo. Outra função. Você pode usar as variáveis também como critério de execução de tag. Então, por exemplo, eu quero mandar um page view somente quando aqui na URL eu tiver pudim, por exemplo. Ou se o autor do post for a Maria. Se não for, eu não quero mandar page view. Então, a mesma coisa. Eu coleto a variável e eu uso esse valor como critério de execução de tag. Ou seja, só vai rodar a tag quando o post for da Maria, por exemplo. Então, eu coloco uma regrinha aqui, junto dessa execução de página. Só quando for Maria. Beleza, turma? Então, o desafio é coletar a informação que você quer e pôr em uma variável. Entrando aqui na parte variáveis do tag manager, você vai ver que tem dois tipos. Existem algumas já prontas, chamadas de incorporadas. Essas daqui. Você pode vir aqui em configurar e habilitar a que você quer. Tem um monte. E você pode também definir a que você quiser. De uma maneira mais avançada. Aqui em nova. Você também tem vários tipos para trabalhar. Beleza? Se você entender o funcionamento de uma, duas. Você já vai ver a lógica para aplicar em outros tipos. Que é o que a gente vai fazer aqui na prática. Olha só aqui a nossa missão. No nosso sitezinho, aqui, a gente tem a parte de pesquisa. A pessoa pode vir aqui e pesquisar alguma coisa. Então, por exemplo. Biscoito. Enter. Ele traz resultado para biscoito. Aqui, no caso, não tem nada. Mas é assim que funciona a busca. Percebam o seguinte. Aqui na URL, ele coloca um parâmetro. Que a gente pode capturar por uma variável. E aqui o valor. Por padrão, o Analytics 4, ele já coleta isso. Olha só aqui. Aqui nos eventos, acontecendo em tempo real. Estou aqui em tempo real. Ele manda o evento View Search Results. Sempre que acontece uma pesquisa interna. E o site tem um parâmetro que ele entende. Isso daqui nas configurações do fluxo. Você consegue colocar se o seu parâmetro for diferente. Isso aqui no Analytics. Maravilha. Bom, aqui eu tenho o termo pesquisado. E aqui ele mostra biscoito. Legal. Ele já faz isso automaticamente. Só que, eu quero um negocinho diferente aqui. Por quê? Eu quero observar três palavras bem específicas. Chocolate, pudim ou bolo. Eu conseguiria fazer essa análise do jeito que está? Conseguiria. Então, aqui no Analytics, eu tenho aqui o explorador. Para fazer análises do jeitinho que eu quero. Mais avançadas. Eu conseguiria. Só que eu quero facilitar ainda mais. Eu quero deixar um evento diferente. Então, olha só. Sempre que a pesquisa for para uma dessas três palavras. Eu quero mandar um evento personalizado. View Search Results. ESP. Beleza? E eu quero mandar também junto um parâmetro com esse evento, né? Mandar junto um parâmetro chamado Search Term contendo qual das três palavras que a pessoa pesquisou. Maravilha? Essa é a nossa missão. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar da variável Page URL. URL, ela já é incorporada. Por quê? Ela vai ser usada no critério. Olha só. Tem que ser uma URL desse tipo, que é a pesquisa, né? Então, sempre quando tiver algo disso daqui, a gente já vai fazer detalhado, tá? Vai ser um dos critérios. Porque só vai rodar esse evento quando for uma pesquisa. E é assim que a gente sabe que foi uma pesquisa, né? É um Page View ali com o parâmetro S. Beleza. E o que mais que a gente vai precisar aqui? Variável do tipo URL, componente consulta, para a gente capturar o termo pesquisado. Então, a gente vai capturar aqui o biscoito, que está aqui dentro do S. Então, existe uma variável para esse tipo. E aí, a gente vai mandar junto. Beleza? Então, basicamente, aqui no Tag Manager, a gente vai fazer uma tag do tipo evento. Só que antes, a gente tem que configurar essas duas variáveis, testar, ver se está coletando bonitinho. Page URL, eu já tenho, ó. Está aqui. Certo? Eu só vou criar mais uma para coletar o termo pesquisado. Então, eu vou vir aqui em Nova. URL, aqui o tipo. Aqui, turma, URL completo? Não. Eu quero a consulta, que é aquele parâmetro. Qual que é o nome dele? S. Certo? Aí, ele vai pegar para mim a pesquisa, que é no caso, né? Seria biscoito. Vamos pôr um nome aqui. Vamos colocar termin esp. Beleza. Salvar. Pronto. Vamos aqui clicar em visualizar. Para ele proxar o Tag Assistant. Beleza. Aqui eu vou pôr a URL do nosso sitezinho. Aí, ele vai conectar e ele vai mostrar para mim tudo o que está acontecendo. Aqui ele roda o site e aqui ele mostra o que está acontecendo. Beleza? Então, vamos lá. Rodou aqui a home. Aqui, olha só. Eu tenho a parte de variáveis. Aqui, ó. Carregou o container. Vamos ver as variáveis disponíveis. Olha só. Justamente aquelas configuradas. Beleza? Então, a page URL. Ó, justamente a página que rodou. A termin esp. Indefinido. Uma variável é assim, turma. Por isso que o nome é variável. O conteúdo está sempre dinâmico, né? Então, algumas variáveis vão ficar disponíveis sempre. Outras dependem do momento ali que você interagiu com o site. Certo? Então, essa daqui só vai aparecer conteúdo quando pegar o termo da pesquisa. Então, ó. Deixa eu fazer aqui. Salgado. Vou pesquisar. Ó, aqui ele mostra para a gente. Aqui ele já rodou outra página. Olha a diferença agora aqui, ó. No 11. Ó, a página e o termo. Maravilha? Então, olha só. Quais que são os nossos critérios? Quando a página URL, o page URL, conter isso daqui, ó. Quer dizer que é uma pesquisa. Beleza? E aí a gente vai rodar, então, uma tag do GA4 no tipo evento. Para mandar o nosso evento. Maravilha. E aí, lógico. A pesquisa também, ó. Tem que ser somente uma daquelas três palavras, né? Salgado não entraria. Então, a gente vai ter que analisar essas duas coisas. Aqui eu tenho essa outra variável que eu posso usar como critério também. E ela também vai ser enviada, né? No evento. Beleza, turma. Então, aqui, ó. Vamos voltar aqui no nosso Tag Manager. Vamos vir aqui em Tags. Variável está ok. Fazer uma nova. Evento. GA4. O nome do evento. View Search Results ESP. Configuração aqui do GA4. Aquela que eu já tenho, né? A padrão. Para mandar para o fluxo que eu já estou usando. Aqui, turma. Quando vai acontecer? Ela vai rodar em toda exibição de página. Só que vai ter critério, certo? Então, eu não posso usar essa. Ela não tem filtro. Então, eu vou fazer uma nova aqui no maisinho. Do tipo exibição de página também. Só que aqui eu vou colocar regras. Quais que são as regras? Primeira. Quando a URL tiver... Então, contém isso daqui, ó. Então, a gente sabe que é uma pesquisa. Beleza? Só que tem que ser uma das três palavras, né? Então, a gente põe mais aqui. E aqui eu posso usar page URL, se eu quiser. Eu posso usar também o termo, né? Qual que a gente criou. É uma lista de termos. Então, eu posso usar aqui expressão regular. Que serve para a gente manipular strings de um jeito mais avançado. Então, ó. Chocolate. Ou, que é o pipezinho. Pudim. Ou bolo. Beleza? Esse acionador, então, a gente pode chamar de exibição view search result esp. Salvar. Pronto. Esse é o nosso acionador. Maravilha. E aqui, por fim, a gente precisa pegar e mandar junto desse evento um parâmetro. Então, search term. E qual que é o valor que a gente vai mandar junto? O valor pesquisado. E ele está onde? Está em uma variável que se chama term esp. Beleza. Vamos salvar. Ah, o nome da tag. Vamos colocar. View search result esp. Salvar. Visualizar. Para testar. No teste, turma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer duas pesquisas. Uma que não é para contar. Olha só. Salgado. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Olha só. Aqui ele disparou a tag normal do GA4. Só que ele não disparou a que a gente quer. View search result esp. Beleza? Tá. Agora eu vou fazer uma outra pesquisa. Vou pesquisar agora por pudim. Beleza. Vamos ver agora o que aconteceu. Aqui no 20. Olha só, turma. Agora sim. Ele disparou aqui o tag normal. E disparou também a nossa. Mandou aqui o parâmetro search term. Para esse fluxo. Este evento. Então, beleza. Vamos ver aqui no analytics. Então, esse evento é para entrar aqui logo, logo. Olha só. A turma entrou. Vamos ver aqui o parâmetro search term. Pudim certinho. Maravilha, turma. Configurado. Depois aqui no analytics, eu posso fazer análise por eventos. Porque eu vou ter um evento com um nome específico. Eu posso fazer uma análise mais detalhada no explorar. Eu posso também registrar alguma dimensão personalizada. Assuntos que não são aqui do escopo dessa nossa aula. Beleza? Então, por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.